Hoje vamos tentar encontrar o ciborgue dos jovens titãs aqui no GTA V Se você já curtiu essa ideia, deixe seu like no vídeo agora mesmo E se inscreva aqui no canal Maurício Moura para não perder nenhum vídeo Clica no sininho porque posto dois vídeos novos todos os dias aqui no canal Um às 10h30 da manhã e o outro às 18h30 da tarde O meu amigo do FBI acabou de me ligar informando que Laraumani estão fazendo experiências terríveis com o robô metade humano Ele tem mais ou menos 2 metros de altura e ele não merece nada disso que eles fazem lá com ele Portanto, eu e a Ravena vamos lá tentar resgatar esse metade robô metade humano Porque lá na Humana eles são muito, muito do mal Eles estão fazendo diversas experiências muito, muito ruins com esse robô metade humano Para ver do que ele é feito e diversas outras coisas que meu amigo me explicou aqui pela ligação Então vocês já sabem né Eu vou até a casa da Ravena para dar aquele rolê e ver se ela vai junto comigo tentar resgatar o robô agora mesmo A gente vai tentar entrar lá na Humana meio que disfarçado agora mesmo Sem perder tempo porque a gente não pode deixar um robô muito importante desses Passando dificuldades lá na Humana porque eles tratam todo mundo muito, muito mal Fazendo experiências com todo mundo que a gente vai tentar resgatar esse robô juntamente com vocês Então se você já curtiu essa ideia Deixa seu like no vídeo agora mesmo que é muito, muito importante E quanto mais like tiver mais chance a gente tem de resgatar esse robô Então vamos juntos com vocês resgatar o robô agora mesmo Eita passei aqui na casa da Ravena Vamos entrar aqui Eita Ô Ravena Ô Ravena você tá em casa? Acho que ela tá em casa Os carros tão aqui Eita ela tá com visita pelo jeito pessoal E aí Ravena tudo bem com você? Vamos junto comigo tentar salvar um robô gigante Ela disse que ela topa ir junto comigo Seguinte Ravena deixa eu te explicar a história Lá na Humana eles estão fazendo experiências com o robô metade homem metade máquina Tipo é um robô de mais ou menos 2 metros de... É, é bem parecido com o ciborgue, o seu amigo dos jovens titãs Ela logo falou pessoal que poderia ser o ciborgue pela altura E ele também é metade homem e metade robô Eles estão fazendo experiências com esse robô lá na Humana E a gente tem que ir lá resgatar ele agora mesmo Então eu e você vamos sair em disparada para a Humana E tentar invadir aquele local Resgatar o robô e sair de lá sem ser percebido E se a gente for percebido a gente dá um jeito de despistar ele Fugimos para algum local, para qualquer local Só para conseguir salvar a vida desse robô Eu e a Ravena já estamos próximos da Humana E com esse meu carro verde que chama bastante a atenção Eu tenho uma jogada muito, muito importante pessoal Que é o seguinte A gente vai fazer sabe o que? A gente vai chegar perto daquele cara A Ravena vai conversar lá com ele, com o guarda ali do negócio E eu vou passar voando de carro muito, muito rápido Não vou voar de verdade pessoal Eu vou passar muito rápido Enquanto isso a Ravena vai até lá Para ficar conversando com o cara Depois você para de conversar com o cara A Ravena vem aqui para fora e se teleporta lá para dentro Pode ser? Beleza, a Ravena topou Agora vocês já sabem A Ravena vai ir lá conversar com ele Como vocês podem ver pessoal A Ravena já está dentro da guarita Aqui com o guardinha Ela está conversando com ele Vamos fazer o seguinte Vamos tentar passar sem chamar muita atenção Que a Ravena vai estar conversando com ele Ele vai se perder e vai deixar a gente passar Eu tenho quase certeza disso Tomara que dê certo Vai, vai, vai Abre a cancela por favor Abre a cancela Abre a cancela por favor Tiozão Senão a gente vai ter que passar Ravena, sei lá Conversa com ele Ravena faz alguma coisa Passamos pessoal Conseguimos passar aqui O guardinha vem falar com nós Eu passei por cima da cancela mesmo Eu não dei muita bola para ele Vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui Mas não deu nada né Ele continuou conversando com a Ravena Agora é só aguardar a Ravena chegar aqui E a Ravena já está vindo Ela está chegando aqui correndo Olha só Ravena Meu carro eu larguei aqui do lado desse carro branco Para chamar atenção Na real vamos com meu carro Até ali a berolinha Vamos largar meu carro mais a berolinha Porque se a gente quiser sair correndo A gente sai de carro né Não vamos sair correndo de verdade A gente corre rápido para dentro do carro E dá um jeito de escapar daqui E aí Ravena Foi fácil conversar com o cara Foi fácil Ravena Ravena disse que foi meio difícil Ela teve que conversar um monte com ele Para ele não querer vir atrás da gente Mas deu tudo certo E por aqui que a gente vai entrar Olha pessoal Eu tenho quase certeza que por aqui dá para acessar aqui a Umani Espera aí Deixa eu tentar acessar por aqui Yes Conseguimos acessar aqui a Umani Vamos largar meu carro aqui Ravena vem comigo O portão ali está fechado A porta está fechada Ravena vamos na correria aqui comigo Rapidão, rapidão, rapidão A Ravena já está vindo ali pessoal Deixa eu pegar uma arma aqui Vou pegar essa arma aqui menorzinha Porque se alguém vier aqui Provavelmente é da segurança E se a segurança quiser prender a gente Eu vou ter que atirar neles Porque a gente tem que dar um jeito De resgatar esse nosso amigo robô Que talvez nem seja nosso amigo né A Ravena também tem uma arma Ela já puxou a arma dela E agora vamos na correria aqui pessoal Vamos muito, muito rápido Procurar em todos os locais Esse nosso robôzão Que vai ser nosso amigo Provavelmente ele vai ser nosso amigo Tomara que seja o ciborgue Amigo da Ravena Dos jovens titãs em ação Tomara mesmo Que daí vai ser muito, muito mais simples Porque ele é um robô muito, muito gigante E muito, muito legal Olha só Já estamos quase na parte dos laboratórios Aqui da Umani A gente está correndo bem rápido Com a arminha aqui na mão Agora a gente tem que tomar cuidado Esses locais aqui Ele pode estar por aqui Juntamente com alguns cientistas Ou algo do tipo Vamos estar procurando por aqui Descontaminação Aqui tem um negócio de descontaminar Está fechado Para cá a gente pode ir Vamos devagar hein Vamos meio que devagar Eu estou com um pouquinho de medo Eita Essa sala aqui dá para entrar Deixa eu ver Não tem absolutamente nada aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro Não tem ninguém aqui dentro também Eita Está dando um pequeno problema hein Ravena Vem comigo Vamos juntamente comigo Aqui a gente pode passar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para dentro Está fechada a sala de descontaminação A Ravena está vindo atrás de mim Eu já estou caminhando bem mais devagar Para não fazer muito barulho Para não fazer muita coisa Vamos passar aqui Eita Essa porta aqui abre Vamos ver para cá Essa porta está fechada Deixa eu ver aqui pessoal Tem uma sala aqui Que a gente acabou passando Mano Olha só É realmente O ciborgue Ravena Vem cá Ravena Vem cá Ravena Por favor Vem cá Esse aqui é o ciborgue dos jovens titãs né Nossa Mas eles descreveram errado a altura dele hein Mas é o ciborgue dos jovens titãs Certo Ravena A Ravena disse que é o ciborgue dos jovens titãs Cara eu sou muito seu foi Eu assisti o seu desenho animado lá Que da hora velho Eles estão te mantendo preso aqui O que que eles fizeram tudo com você Fizeram diversas experiências contigo Caraca velho Vocês viram ele Olhou para a Ravena Eles já se conhecem pessoal Fazer o seguinte Ciborgue Pega essa arma aqui E vamos sair daqui o mais rápido possível Sério Vamos aqui ó Vamos 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 Rapidão rapidão Caraca velho A gente tem que meter o pé daqui O mais rápido possível Antes que alguém enxergue a gente Porque se alguém enxergar a gente A gente está muito frito Porque daí eles vão chamar a polícia E vai ser muito muito ruim Porque eu vou estar fugindo com uma bruxa E com um robô gigante Metade humano Caraca velho Vocês estão me acompanhando Perfeito Ciborgue Vem junto Vem na correrinha Vocês dois Por favor Por favor Caraca velho Que da hora Sério Já deixa o like no vídeo Agora mesmo Que a gente está conseguindo Salvar o nosso amigo Ciborgue Aqui no GTA V Que da hora velho Eu espero que todos vocês Estejam torcendo Para a gente conseguir Fazer essa fuga E levar o Ciborgue O nosso amigo Para dentro da minha casa Eita velho Para ele morar lá Passar um tempo lá na minha casa Deixa eu achar a saída Que eu nem lembro mais onde é É muitas portas Que tivemos que passar Para estar conseguindo trazer O Ciborgue até aqui Vamos subir no carro Vem na correria Vem na correria pessoal Vamos 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 Rapidão 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 A vena entra aí Ciborgue Se quiser subir aí atrás Também não tem problema Você está com a arma Uou o Ciborgue foi atrás Pessoal agora O negócio vai ser low Já saímos de dentro Do laboratório E adivinha só Tinha uma pulseira Muito sinistra No pulso do Ciborgue Que disparou um alarme Enorme Quando a gente conseguiu Tirar ele lá de dentro Então a polícia Já está atrás da gente A gente está muito muito frito Porque a polícia Está em peso Perseguindo a gente O Ciborgue está aqui Junto junto comigo Caraca Ele está aqui atrás Ele está levando tiro Mas para ele não dá nada Porque ele não sofre dano algum Agora a gente vai ter que dar um jeito De conseguir fazer a fuga Da polícia Com o nosso amigo Ciborgue Para levar ele para minha casa E ele ser o mais novo Amigo da gente Lembrando Nós já encontramos O falso Robin Aqui no GTA V Já encontramos O Batman E encontramos A Ravena dos Jovens Titãs Então se você não viu Algum desses vídeos Playlist completa Aqui na descrição Ou procura nos vídeos antigos Aqui no canal Maurício Moura Beleza? Você tem que procurar Porque esses vídeos São muito muito legais E muito muito assistidos Se você não viu ainda Você está perdendo tempo E outros diversos personagens Que eu já Eita derrubei o Ciborgue Que eu já encontrei Aqui no GTA V Foram muitos mesmo Dama Etucosita Entre outros Entrou no carro Ciborgue Entrou no carro Ciborgue Entrou no carro Ciborgue Já metemos o pé aqui Já estamos metendo o pé Enlouquecidamente Já está ficando escuro E finalmente Conseguimos despistar a polícia Aqui entre os outros carros Eles nos perderam De vista E olha só O nosso amigo Ciborgue A nossa amiga Ravena Está aqui junto com a gente Isso é o mais importante de tudo Agora vamos para minha casa Para o Ciborgue conhecer a sua nova Eita olha O cara cortou minha frente Para o Ciborgue conhecer a sua nova moradia Isso vai ser muito Muito legal E olha só Que da hora É o Ciborgue Ele é um robô gigante demais Caraca Ele tem até Um olho de ferro Nossa Ele é muito Muito legal Imagina Ele dar um soco Em alguém Isso seria muito Muito sinistro Mas então é isso pessoal Se você curtiu esse vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Maurício Moura Clica no sininho Para não perder nenhum vídeo Dois vídeos novos todos os dias